Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, só que hoje vocês estão vendo que tem algumas modificações aqui no canal. Eu e o Lion, na última semana, a gente decidiu começar a fazer uns vídeos mais interativos, usando câmera e também passando a notícia. Claro que a gente vai começar a usar também a câmera para fazer as gameplays, para fazer as lives, né? Ontem na live, teve live com o Lion e ele fez com o Facecam e tal. Então isso é para aumentar a interação com vocês, vocês verem a gente, nossas reações sobre as coisas e etc, ok? Bom, então como eu falei, vamos falar de Overwatch e não é qualquer coisa, a gente vai falar de uma coisa muito bizarra. Aconteceu um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ver isso no Overwatch e eu vou mostrar para vocês agora. Bom, e como você sabe, a gente está no evento da insurreição. Até está rolando aqui na TV do lado o novo modo de jogo que a gente recebeu, que foi o modo de jogo da retaliação. E nesse modo, a gente vai avançando por Veneza e a gente encontra alguns tipos de boss novo, né? Tem a assassina, tem também a sniper e também tem um tanque bem forte e bem poderoso. E o que a galera conseguiu fazer? Vocês acreditam que eles pegaram esse tanque do evento da retaliação e colocaram para jogar no competitivo? Isso aconteceu lá na Coreia. Acredito, né? Obviamente que foi um hack, o cara conseguiu hackear o jogo e colocar esse herói no competitivo. E eu vou mostrar para vocês o vídeo agora, dá uma olhada. Bom, dá para perceber claramente que eles estão jogando no competitivo. Dá para ver ali por cima a barra, a pontuação, né? É típica de competitivo, você pode ver que eles estão jogando aí em Junkertown. E olha que bizarro, cara, o tanque do evento no time dos caras, velho. Com certeza isso foi um hack que fez. A gente já viu, né, no Overwatch várias vezes, hacks de aimbot. O cara usa um aimbot para acertar vários tiros, né? O cara usa praticamente ali um soldado 76 o tempo todo. Mas eu nunca tinha visto os caras hackear o jogo para conseguir botar um personagem do evento PVE, né? Que é o evento onde você joga co-op, numa partida normal do jogo, tanto casual ou competitiva. Bizarro. Olha ele sendo lutado pela Ana. Que sinistro. Eu não sei como que é a força dele, né? Não sei se ele ficou muito forte na partida. Não sei qual que é a dificuldade que colocaram. Mas pode ser que eles tenham colocado ele na dificuldade lendária. E o dano é absurdo. Para quem já jogou o evento no lendário, sabe que ele dá muito dano. Se você parar na frente dele, você praticamente morreu. Então, cara, olha que bizarro isso. Isso aconteceu lá na Coreia. Não vi nenhum relato em outro local. É bom a gente fazer esse vídeo aqui para mostrar, né? Obviamente, para a Blizzard. Ela deve estar ligada nos fóruns e também nos canais do YouTube. Os canais gringos estão falando sobre isso. Assim como o fórum do Reddit também está falando sobre isso. Então, é importante a gente mostrar, né? Para a galera e mostrar também para a Blizzard. A gente sempre traz aqui na Central Vídeos mostrando bugs. Até porque a Blizzard vê esse vídeo. Ela assiste os canais. Então, ela vendo isso, ela pode modificar. Pode resolver o problema. A gente já fez um vídeo aqui que deu muito view. Que foi como sair do mapa de Blizzard World e ir até os brinquedos, por exemplo. Então, aquilo a gente mostra para a pessoa fazendo personalizado. Ou para mostrar que existe uma falha no mapa. Então, a gente não está fazendo isso aqui para mostrar para as pessoas que a gente apoia a Hacks. A gente não apoia a Hacks. A gente é contra isso. Já pensou, galera? Se essa moda pega, você está ali jogando o seu competitivo de boa. E aparece uma Widowmaker. Só que não é a Widowmaker de verdade. É a Widowmaker lá do evento. Ou aparece uma assassina dentro do jogo. Que bizarro. Bom, comenta aí o que você achou disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo aqui no canal todo dia de Overwatch. Também de outros jogos. Não esqueça de assistir o Central Point. Que é o nosso quadro meio-dia. Lembrando também que a gente está fazendo lives na Twitch. Então, segue todos os links na descrição. Que tem Facebook, Twitter, Twitch. Segue a gente lá. Que você vai ficar sabendo tudo sobre o canal. Beleza? Se for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tendo nessa. Fui. E a gente se vê no próximo vídeo.